Salve, salve rapaziada, quem tá na voz é o membro, tá ligado? A gente se coloca S, MC XT, pega ele na adega, altas horas Pega só pra você, rapaziada Vou pegar minha meia alta, vou descer pra praia Com a moreninha na garupa Nós dois na brisa do M, se trombar é fuga Lá gato nos garotos, um divite lá no barbarelpa Nós caipurada na beira da praia A cedinha da smoke Tipo o campeonato, trabalha menos a marolete o mundo inteiro Mas nunca se atrasou Trava a rede da viz, passando suave, joguei a terceira meia alta, fritou Vamos marolar, sair, gostar Agradecido por mais um monê E no toque desse foguetão, gravar esse vulgo, MC XT Foi pra esse cansei de sofrer, agora vamos tirar o lazer Hoje o baile vai ser na bachada, VP da B, S e MC Guilher E na mesa a garrafa vai ter E nós já convocou a neném E depois que o baile acabar, nós vai pro queijo pra ver se transar bem E depois que o baile acabar, nós vai pro queijo pra ver se transar bem Tá ligado rapaziada, acompanha Que é colar com os mais cobiçados, estilo rosado, diferenciador Tá achando que vai ter vantagem, deixa o coração de malandro enganado Perito no assunto ilusório, mas pela bandida caiu na maldade Eu logo já passo a visão, eu não quero romance, é só sacanagem Piranha que a gente passa mal, a fiel vacilou em castigo Dom Luan Cafajete é o caralho, aqui é nós mesmo, nós somos o mito Piranha que a gente passa mal, a fiel vacilou em castigo Dom Luan Cafajete é o caralho, aqui é nós mesmo, nós somos o mito Elas perguntam se eu tenho mel, eu falo que faço só o meu papel Deve ser alguma coisa do tipo, se pá até tem um pedaço do céu Conhecido como mito, todas que prova, se apaixona Vem no caminho eu te explico, você já conhece, nós é tipo bomba Uma noite de prazer, é só deixar acontecer Mas não se ilude nisso não, porque amanhã eu não vou te querer Uma noite de prazer, é só deixar acontecer Mas não se ilude nisso não, porque amanhã eu não vou te querer Mas se dinheiro fosse tudo, Patricinha não corria atrás de vagabundo Mas se dinheiro fosse tudo, Patricinha não corria atrás de vagabundo É, eu sei que nós temos um jeitinho diferenciado É só chamar que elas vêm, elas já conhecem, nós tá engasado Ela se sentindo só por esse nosso jeitinho de ser Bandida não se intimida, a noite todinha dedica a você Eu sei que tu tá assustada, pois ouviu boatos com o meu nome Conhecido como mito, que quando amanhece ele sempre sobe Me chamam de Don Juan, mas não levo isso com muita elogio De uma coisa pode ter certeza, eu vou te tratar com amor e carinho De uma coisa pode ter certeza, eu vou te tratar com amor e carinho Elas perguntam se eu tenho mel, maluquinhos faço só o meu papel Deve ser uma coisa, não te musica, até tem um pedaço do céu Ali caso, família, adega altas horas e elas... Pode te abraço rapaziada, curte e compartilha, entendeu? É nóis perguntam se eu tenho mel, maluquinhos A gente chama, entendeu? A gente chama, entendeu? Tamo junto aqui rapaziada, na cadecinha, ó Nosso lembro, acompanha, entendeu? Pode te abraço aí rapaziada, é nóis Tchau Tchau